...comandante com o Goiás Vôlei, time definido, escalado pelo treinador, ele que vai comandar hoje, Marcos Henrique do Nascimento, o Marcão vai arrebentar, pelo menos é o que ele quer, né? Lucas Tchoccio 10, o Vini é o número 11, Eric 19, Pedro William 22, Éder Levy é o 3 e o Ricardo 14, são os titulares, o Luquinhas é o Líbero com a 15, Daniel 1, Cauã 6, João Vítor 7, Matheus 8, Rafael Marcarini 9, o Arthur 12, o Evandro 4, com a 17, estão no banco de reservas, hein? E agora vamos ouvir o Marcão, o que o Marcão tem a dizer sobre esse jogo? ...do adversário, vem da City Vôlei Guarulhos, equipe aqui da Grande São Paulo, Franco 4, Matheus Alejandro 12, o Renato 9, David 13, Babu vai com a 10, o Sandro número 5 e o Rogerinho Líbero vai com a 1, Pantaleão 2, Marcão 7, aí nós temos o Gustavo Nicomedes com a 8, Franco 11, Giovanni 14, Diago 15 e 17, o Batagim, time do Guilherme Novaes, vamos ouvir agora o Guilherme, vamos lá. Já encostou no placar. Você mexeu o Sandro, levantou, David, agora não deu defesa não, hein? 13 a 11. Atacou rápido, né? Você vê que ele não demora muito para bater na bola não, ó. Ele tem essa característica de estratégia, mas ele ficou muito, jogou a bola muito errada. Aí o David, 15 e 12, 1 metro e 98, 33 anos, vem o ponteiro. Soltou o braço, tocou na fita. Pedro William tentou, bela bola, agora caiu, agora foi boa. Mais um ponto, décimo terceiro do Goiás. Ele tentou de outras maneiras, né? Olha como ela vem. Ele coloca, e aí o... Sandro, firme no fundo, em cima do Luquinhas. Pedro William levantou, e essa não passa, hein? Não passa o ataque do Eric Costa, é mais um ponto. Consegue abrir outra vez, hein? Vai para cima. 18 e 14, o Velho da City, vôlei Guarulhos. Não vi quem que entrou no lugar do Sandro. Olha o saco, tocou na fita e passou, hein? Aí o bloqueio chega para amortecer, jogou para o alto, o Rogerinho. E como ele deslevantou, e o ataque ficou no bloqueio, tentou ali o Panta, né? É, o Panta Leão, né? O oposto que entrou no lugar do Sandro. Uma bola tranquila, né? Mas a cobertura poderia ter ajudado um pouquinho mais, porque a bola voltou em condições de ter a cobertura. Ficou todo mundo olhando, era uma bola fácil. Pode fechar o jogo agora, o time de Guarulhos, hein? O saque foi poderoso em cima do Rogerinho. Levantamento está espetado, tentou dar um tapa, foi inteligente o Frank. A bola voltou, botou na ponta para virar o Panta. Bela bola do Nico Mendes para ele, termina 25 a 19. E você falou muito bem, foi muito inteligente e vacilou demais o Goiás. Podia ter aberto aquela bola que o Frank, ele só podia fazer isso. Jogou no bloqueio para ter a recuperação e ter novamente o contra-ataque. Foi muito bem o Frank, muito bem... Saque, trabalhou o Evandro, não conseguiu virar a tentativa ali. Pelo meio... Muita experiência. E a bola tocou, né? Tocou no bloqueio. Tocou, tocou. Usou o bloqueio, muita experiência do Renato Pato. Uma bola que ele deu uma atrasada, né? Pega o bloqueio na caída. Pega principalmente no cotovelo do Evandro, a bola tem que pegar na mão. Para fazer o saque, vem na paulada, não. Saque foi no meio da quadra. Evandro, trabalhou na ponta. Tocou, tocou. Tem um desvio no Rogerinho. Até levantou o braço ali para acusar. Então é mais um ponto, 15 a 12. Ele tentou pegar, né? A bola estava alta. Tentou. Tentou fazer uma defesa alta. Mas a bola veio muito rápido. Na realidade, eu acho que ele está funcionando muito bem. O que eu falo. O Guarulho, estaticamente, está perfeito. Ó o bloqueio chegando mais um. Mais um ponto de bloqueio para o Guarulhos. Estava esperto ali na rede, hein? O Alejandro. O Alejandro, novamente, ele sentiu o passe na mão do Evandro. Ele queimou. O torcedor do Goiás se agitando. O saque veio no alto. A bola para o Sandro. Bem demais. E aí, olha a vibração do Matagim. Olha, o cara ficou quase da cor da quadra agora, hein? E foi muito bem. Novamente, você pode ver que agora o Vini cai na finta. Ele vem para cá e o Sandrinho repete a bola para lá. São seis de vantagem. Para o Guarulhos. Aí o ataque de meio. A bola não passa. Tentou bater ali o Vini. E aí foi malandro, hein? É. Bola colada. Dá na mão de fora. A gente chama de mão boba, né? Dá aquela mão boba. Sabe que você vai usar. Olha, fica com a mão boba. Ele dá na mão boba. A gente fica achando, né? Aí o Vini sacou firme. Que defesaça ali do Rogerinho. O Sandro levantou. Agora foi. Cravando o David para terminar. Vinte e cinco a dezoito. Esse segundo set faz dois sets a zero. O Vedacite vôlei. Guarulhos para cima do Goiás vôlei. Em Goiânia. De novo, olha. Olha como ele vem. Decolou. Sacou o Pedro. O Sandro vem. Erro de combinação. Aí só passou para o outro lado. O Vedacite. Olha o bloqueio. Chegando. Bola para fora. É ponto do Goiás. Já tirou um ali. Um erro de combinação, né? Do Sandro. Com o David. Que não acreditou nessa pipe. Ele vôlei. Outro saque maroto ali do Pedro, hein? Esperto. Olha o Frank. Soltou a mão. Entrou bem no jogo também, hein? Só passou o Daniel. Contra-ataque. Sandro para ele. Frank tentou em cima. Ali do Líbero. Que é o Matheus. A bola vem do outro lado. Que defesaça. Que jogo, hein? Agora vai só jogar para o outro lado o Rogerinho. Esse é o maior rali do jogo até agora, hein? Bola vem na ponta. O bloqueio chegou. É ponto do Vedacite. Vôlei Guarulhos. A bola não cai. A bola não põe. Jogou no fundo. Para cima ali do Líbero, hein? Ataque de meio. A bola vai boa. A bola dentro. É ponto do Goiás. De novo, né? A bola vai em cima do Luquinhas, ó. O Pedro William colocou rápido. Do Vedacite. Sacou o Alejandro. Aí vem o Pedro William. Levantou de costas. Que ataque no corredor. Agora o Cauã pegou no Breu, hein? Bela bola para cima do Matheus Alejandro. É ponto. Mais um do Goiás. 22 a 17. E aí na paralela, na saúde, ó. Tando o Alejandro ali para o David, né? Ó, de ataques 15 a 9. Belo saque. Os pontos. Aí fez strike. O Sandro jogou para cima. Está valendo. A bola está viva. Passou o David. Goiás tenta o contra-ataque. Aí de segunda. A quadra estava aberta, hein? Perfeito. Todo mundo está completamente desarrumado. Sandro, né? Vantagem para o vôlei Guarulhos. Está 2 de fechar, hein? Bola complicada. Olha que tentou consertar. Consertada ali, né? O Gustavo Nicomentes. Mas deu certo, ó. Agora ele vem. Está inteiro na bola. Para a bola de fundo. E vira mais uma, o Frank. É o monstro esse cara. 24 a 19. É match point a favor do Vedacite vôlei Guarulhos. Aí bola vem na mão. Abraço. Levantador. Aconteceu. Pedro Ilha. Se virar, acaba. Levantamento feito. Não deu defesa. Ficou no bloqueio. O Vedacite vôlei Guarulhos. É ponto do Goiás. Colheu o braço. Estava sozinho. Bloqueio simples. Quis ir muito na categoria. Tinha que ter ido mais na saúde o pantaleão. Olha só. Deu uma tiradinha de braço. Ficou no bloqueio simples. Tcheno hum ngo. Tchau. Tchau.